O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Mas... Esses são os joking, Deus adormiu! Amém, cara, Amor na lua tem mim? Nos homens falavam que eles entendam que processing. Eistas para ilasChara e fica desistiuwardades. E amanhã vamos atrás de Deus que começamos a pensar sobre isso. O Фan da água chamado Jesus Cristo é o como dizer a Deus, e a disse, não conseguem falar sobre isso, e aí é esse tipo. Concordo sobre isso? Mas o que são eles têm. Nós foram lutar, que pre� liquids são a edifáça e não pode ter você fechais do mundo. ajes vai ficar sem плосo, oandeco você pode te perguntar. Sim. Sim. eu não tenho que dizer eu não tenho que dizer eu tenho que dizer eu não tenho que dizer depois eu falo eu acho que é amor quando eu falo eu preciso dizer porque no New Testament dass o Jesus Cristo Bar que aqui estas na sua vir disculparem, no, no. Cristo sobre o your Isto, e não. E quer não esclarei para hoje? então sai feológica aqui. A gente acaba aqui e que não fica. Entendeu joué como Lula? Não é aceita demigação. Você está um jovem? etimos. Ahentimos antes dela? Advo Europeans. Iara Mas depois de ele que está presente o santo que ele foronça Deusäd purpuramente. No — tempsado — os bitcoin noidos accelerator協исимam. Obrigado, Deusädmã. Deus abençua! Deus abençoe! Deus abençoe! Ok, Deus abençoe! Se você quer que vocêgue, mas você quer que vocêgue? Não pode ser assim, pedir um mal à Deus de todos os que você subsequent to Deus. Se vocêgue isso em um bom bem, se vocêgue a um bom pão. Se você consegue fazer isso, se vocêgue a um mal alabado, se vocêgue a um mal, a gente disse que você via. E se vocêgue a um mal que a gente se segue, se vocêgue a um mal de chip. Agora! Eu sou uma coisa igual? Você que significa besondereia na minha vida per novels? Isso é história! Isso agradeceu a comunidade que будiam ensinando. Para falar psicóso sobre a cultura. A CIDADE NO BRASIL 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 como eles podiam me entregar e expressamente eu não tinha que dar Ph. E naquela época era asunciação ahgemos de Hong Kong e hialidate vivemos no mundo talvez o quê? If Jesus Christ em nome da este Beginning more Islam Não, 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 não. um o 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Edu e! E aí? E aí e aí? E aí? Mas não somos tãoiyoruz, mas nós somos quaseados. Mas a igreja da igreja para nós. Well, no mas que nós somos aqui, nós somos maisados, sra. Que vai lá na igreja你有isz que tio é para ir electricidade? Eu quero te dar apanhar na igreja, eu minha ser mais idosa agora eu ainda feas ao mixear. Eu não sei lá que eu tô aqui, mas não sei lá, mas não sei lá. No Coletios Fortini, mas não sei lá que a gente está aqui. O que vocês têm que fazer agora? Vocês estão dizendo que estão indo para ver. Vocês estão indo pra ver. Vocês estão indo pra ver o outro. Eles estão indo embora e vai pra ver. Eles estão indo embora e vai pra ver aí. É isso aí. Mas eu não vou falar novamente. Vamos lá, bés 있을 92 anos. Não, você passa a você? Não, você passa uma coisa, eu disse Se você quer que o pacifico chegou, você seu nome? Vai estar a sua escola. Não, eu não acredito. Não, não. Ok. Não. Vou ouvir esse meio e o pastor da natureza. Que você escuta. Quem você quer dizer? Isso é o meu translador de vocês. É o greek. É o greek. Você diz o greek. I disse o greek. Quem quer dizer o greek agora? Você dizer o greek agora ou o hisor nos falam? Como é assim? Não, eu não sei o greek agora. Você está dizendo que é o greek. vai falar inglês então antes por aqui quem está isso não é isso este é o senhor que afirma ele faz a gente Kita nos preparar o at o não Esse é o fato de vir detalhes. Ele é autentrote. O que você يعaria de equipes? Estes autentrotemos em casa em casa em casa em casa em casa. Você diz? Eu quero dizer de lá fora. Dominos. Ante pé someone que quer dizeraaaaan. Ante pé quem é aqui? Autentroteca. Nunca me disseram ... Não sei. Vamos ver com você. Vamos ver com você? Vou ver 뭐야 Inscuba Já estou a ver? Não,irstan tem. Seu vel sacredO via a subindo da etapa 같이. um um muito bom Eu Hito Flanches na tela. É isso aí. Cê te diz as pessoas que o senhor, que você não fez. Sim. Aqui está a genteva. Me ligou para quem não fazia uma coisa. Eu tenho que fazer um tipo, como nos carrabenço? Eu tenho uma, não sei, que estou me olhando mas... Mas a gente tem uma me ligada, não sei... Que isso é mais que não quero dizer. Parece que é só um pedido aós. Eu digo que ele não fazia uma coisa. Porque eu tinha uma. O que é isso? O que é que você tem que achar? quando é o campeão? bem, é o campeão? é o campeão de desempenho? então eu acho que vamos nos ohmão se tornam os que são todos os campeões é o campeão das pessoas em exports aqui que o campeão deles amém é o campeão bom, para completar, ele tem um campeão quando você comece o campeão espera, para fazer campeão o campeão de campeão é o campeão de campeão é o campeão que o campeão de campeão Você que, quando quando ele, ele tira do o nome dele dos direitos que o nome dele, ele é FIRE FOR FIRE. Eu disse que ele ia ser maloppa-se... E-hmm, ele disse que ele nos levou, que ele ia morrer, que ele ia morrer. Eu falei que o JO80, ele era uma prefeitura operativa. Agora ele disse que ele era um padre que eu não teve os direitos que fizeram. E o que eles tinham pensado que eles não estavam tomando isso, ele finalmente estão fazendo este programa. E eles continuam com o meu nome. meu irmão, desde agora, se me tornya проект e contribuiu ele. Quero clarify isso. Vô oi em lá agora, quando nós falamos isso, porém nossa família, que venciou a um vídeo no WhatsApp, para só querem mais é um acesso, porém, nos nossos amigos não precisamos, mas estamos nos conhecels esseophyço, mas é esse oIT. Porém o nome Love. esse tipo de coisa . . . você não vai. ia de omrah, eu não estamos em hoje. ia de omrah! os tv, o Brasil? um, isso vamos lá em um estacionamento. Você não vai fazer o Brasil, ele não vai fazer o Brasil. o que é omrah? quem está o Brasil? em um rádio? onde tem o Brasil, quando tem a sua vida, o que eu falo que ele tem você não está em Unidos? eu estou na minha família, eu estou para tirar você. você está para ver que você está? você está! você é homem, você está no Brasil,xa? E aí E aí Fica Eface Eface E aí E aí E aí E aí é o o o o o o o o o eu posso não usar o número, eu estou aqui sim é o 0244 euがとう wastes o banco minha manhã o título dos station RM é o 0244 034723 non mais o 0244 0244 0434723 this é o fuga não é a CEO desse Yes mas eu não quero fazer aquela coisa antes de começar ao canal eu estou especialmente alto dizendo que estava no YouTube o 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